Você mudou minha vida Você é um oásis no deserto da solidão Você é a luz que me guia na escuridão Você é minha Eva e eu sou o seu Adão Por você eu vou de pé até chegar no Japão É você, é você É você, é vem do meu viver É você, é você É você, é vem do meu viver Você mudou minha vida Você mudou o meu viver Não dá pra imaginar viver a vida sem ter você Você é um oásis no deserto da solidão Você é a luz que me guia na escuridão Você é minha Eva e eu sou o seu Adão Por você eu vou de pé até chegar no Japão É você, é você É você, é vem do meu viver É você, é você É você, é vem do meu viver É você, é você, é você, é você, é você, é você É você, é você, é você, é você, é você, é você, é você